Fala, pessoal, Dona Maria! Tudo bem? Aqui sou eu novamente, Bianca Vilela, colunista, e estou com vocês aí toda semana para dar recados de saúde. Estamos ainda no mês de março, por isso, aquele reforço para a saúde da mulher, a mulherada que está em casa, acumulando trabalho, e a vida realmente mudou. Porém, a gente tem que se lembrar que a saúde é a solução para os nossos problemas. A gente precisa estar bem, com energia, vitalidade, e vão aqui quatro dicas para que você possa levantar esse astral. A primeira dica, a dica de sempre, mas vale a pena o reforço. Exercício, atividade física, uma hora por dia, e aquela alimentação mais natural, livre de ultraprocessados, e também reduzam a quantidade de açúcar. A segunda dica tem a ver com o excesso de telas. Pois é, gente, vamos lá. Tem aplicativos e tem celulares que já têm à disposição a quantidade de horas que você usa por dia. Gente, vamos lá. Que tal a gente concentrar em três momentos do dia? Pela manhã, antes de trabalhar, antes de começar suas tarefas, você vai lá e dá uma olhadinha. Na hora do almoço, pode ser aquele relax. E no final do dia, por volta das seis, sete da noite. Depois, gente, moda o avião e no dia seguinte tem mais. A terceira dica também tem a ver com tecnologia, gente. Vamos lá, a gente tem que se aceitar. E é claro que a gente fica monitorando os famosos, as famosas. Ai, os corpos são belíssimos. Mas, gente, peraí. A gente sabe que existem aqueles truquezinhos de iluminação, de Photoshop. Então, calma. Se aceite, a gente precisa se amar. Senão, a autoestima vai lá embaixo. A quarta dica, agora eu vou pegar você, hein? Vai fazer xixi, menina? Pois é. A gente sabe que a nossa bexiga, ela é elástica. Assim como a bexiga, né, de festinha infantil. E quando você enche, 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 e fica muito grandona, aí quando eu solto, ela fica com rugas, com canalículos. E ali vão acumulando urina suja. Tá aí a causa, muitas vezes, de infecção de urina, gente. Então, peraí. A gente vai tomar um monte de água. A gente já falou sobre a quantidade exata de água. Mas, a gente vai fazer xixi. A cada hora de trabalho, pare 10 minutos, se levante, faça alongamento, come uma fruta, toma um copo d'água e vá fazer xixi. Então, essas foram as 4 dicas de hoje. E eu te espero na semana que vem, gente. Um beijo!